Música Amanda, a gente vai ganhar mais uma, foi isso que eu ouvi Vai Ai, eu ganhei o leque Foi tudo, eu ganhei o leque E eu ganhei aquele guarda-chuva lá seu, perua Ganhou, arrasou Peraí, peraí, gente, deixa eu colocar aqui Guarda-chuva d'água Não ganhei, não ganhei Ah, foi triste Gente, eu saí, eu coloquei salvar e saí O que que eu fiz? Cargou a partida, doida Ah tá, que bom Eu falei, puxa, saí do negócio Vai entrar hoje não, Morian Oxe, eu vim de bofe? O que foi? Eu não tava de mulher, que tal é? Você tava naquela partida né, mas saiu da partida você mudou Fez cirurgia, amada Não tem problema Amada, se eu ficar boa nesse jogo, eu vou comprar roupa Ai, amada, nem me fala disso Ai, amada, nem me fala disso Semana que vem, semana que vem sai o... Olha, só a travação Gente, se tiver dando uma travadinha, o jogo, tá? Demora um pouquinho pra... Pra ficar tudo... Tudo normal Tem muita gente... No mesmo lugar É, eu acho uma palhaçada Porque quando eu tô lá, eu morro... Vão cair não, amada Vai Nelly, troca pra cair Não, agora eu já pulei, mas... Era pra cair em outro lugar, mas... Vamos lá Bom tempo Bom tempo Abaixa essa porra do TV Nossa, tá travando, hein Agora tá travando É, porque deve ter muita gente descendo aqui Ahhhh Que ele Nossa, da nossa frente, tirou Tá vindo aqui, mata ele no burro, você sabe como faz, né? Mata ele, mata ele, pra força a cara dele Eu já disse nem aí, como faz Pega a porra do Vip, idiota Ai, tô morrendo Eu tô descendo, Mada Eu tô descendo, eu tô descendo Eu vou te descer Eu vou te salvar Dá pra reviver, amada Dá pra reviver Dá pra reviver Ela tá de novo Para de tra... Nossa, nossa Nossa Ela tá de novo Ela sabe jogar O que que tá fazendo? Pegaram meu coração? Vou pegar o coração Como é que pega? Cadê? Eu tô lá em cima Calma Aqui, peru Tem gente, tem gente aqui, amada Vai lá em cima Ali anda, pera Uh! Cadê esse marginal? Cadê esse marginal? Cadê esse marginal? São dois Vem na cara Vem na cara Ela tem família, vagabundo Respeita ela Eu sou de confiança Vamos reviver a gata Agora, reviver a gata Boa, nada, eu tô indo no evento Ah, amado, beleza Vai tentar Flo e pedreira 2019 Flo e pedreira 2019 Caralho! Deixa essas armas pra mim Eu apoio Eu tô sem... Sem ilustres Acho que já tô pegando Foi Dá cobertura, amada Dá cobertura Chocolate, morango Eita porra Eita porra Pronto, a travessia tá revivida Essa roupa de prisioneira aí, amei É uma coisa meio louvoída, né? Sei lá Ah, eu preciso de munição Preciso de... Se precisar de kit de vida Eu tenho aqui, gente Tenho cinco kits Do grande? Seis, isso Estão com seis kits do grande Amada, é porque a gente é nível baixo, né? Que a gente já vê se o povo Tem gente aqui, amada Como é que é isso? Coitado, não tinha nem nada Mais pobre do que eu Mais pobre do que eu, coitado Foi triste Pessoal que tá acompanhando a live, gente Muito obrigado pela presença Obrigadão Por ter que estar curtindo, compartilhando Quem quiser compartilhar, compartilha a live também pra ajudar Pra gente ler, desligada Oi, amada Aqui tem uma snipe Tô aí, né? É, eu acabei de pegar, mas vou tirar Você quer a bazuca? Aqui o baú não abre com... Abre sim Amada, você quer a bazuca? Quero não Ó, tô deixando o curo aqui, ó Deixa, deixa eu pegar uma lá Eu não enfoquei ele É isso, é drop? É drop Nossa, veio um negócio ali Eu achei que era... João Victor, meu querido Muito obrigado pelo like Seja bem-vindo Nossa, veio tudo para a luta de cura entrar, tá? Que louco Nossa, veio tudo para a luta de cura entrar, que louco Eita Que passa? Socorro Tu morreu? Como assim? Eu levei cofres, amada Vai, Misty Tô conseguindo, tá carregando Tô conseguindo, tá carregando Nossa Realogando Ok Morrendo mais duas, piruas Tô fazendo o que, amada? Tô indo aí, tô indo aí, amada Meu cartão Meu cartão expiria em 36 segundos, piruas Ai Ai, já acabou pra mim, já acabou Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo Não vou nem tempo, vou te pegar meu coração Meu cartão Meu cartão Meu cartão do SUS, amada Não convém Ele tá onde? Tá lá, coitinha Ali, atrás daquele seleto Ele me pegou por costas, ele me deu uma... Olha, olha ele aí É muito pro play Cadê o cartão das bonecas? Pegue o meu coração nada Cadê o cartão da outra? O da Chloe, louca Ali em cima, lá em cima, lá em cima Não, nada Não, nada Isso Arrasou, querido Agora vai lá ver a gente, é bonito Vai lá, já demorou, inclusive Já era pra ter invisível Cala a boca, vocês duas Para com isso Não põe pressão Papo, o que é a cara dela? De bazuca, menina Não Foi uma paz jucada na cabeça dele Já foi diferente Ele morreu direto, não morreu? Ela morreu Morreu Não, caiu Bora lá pegar o loot de vocês Eu peguei um pouco da munição, mas tem mais baú ali Carlos Eduardo, meu querido, como é que você está? Seja bem-vindo Obrigado pelo like Chloe, alô Estou procurando a arma, Amada Amada, vem aqui Tem um loot de vocês aqui Está no chão aqui Não é o Cyber que... Ah, ele se fez Não é o Cyber que some Amada, não sei Não sei, nunca joguei Vem palhaçada É, só o Cyber que some Aqui não some não Ó, e tem mais aqui, ó Para com você jogar, Amada Eu peguei Tudo que tinha antes Eu peguei Tomar essa poção de escudo Ó Tem uma poção de escudo aqui, ó Toma aqui, ó Alguém E... E a gente vai ter que ir para safe, galera Já pega aí, ó Bora para safe Porque está longe É aqui a live do próprio Sniper É aqui mesmo, Amada É aqui mesmo É aqui mesmo E tem mais dois aqui, ó Cadê a mista? Ai, a mista está ali Vamos simbora, galera A mira vem Se vocês pegarem a... A picareta na mão Vocês correm mais rápido Amada, eu entendi Eu vou procurar isso Eu vou procurar isso Eu vou procurar isso Que que está construindo aqui? Eu Olha toda ela Valendo, é trezeira Olha, tem alguns lugares aqui Desses negócios aqui Que tu encontra uns baús perdidos aqui dentro dessa... Milharal, entendeu? A pessoa pode ficar com quantas armas nesse jogo Pode encher aquela barrinha ali, ó Cinco armas se quiser, Amada Só que aí não tem espaço muito, né Amada A CEP está aqui Só que eu não consigo usar tudo, entendeu? De uma vez só Tá louca Vá Vá Amada, o seu microfone está bem baixinho Não tem conta colocando não Olha o cara aqui O cara aqui, ó Chegou aqui Eita É o parceiro É o parceiro É o parceiro A bestia Ele viu que sozinho ele não estava dando conta Peguei, Amada, vai aqui Vê a tua aí Que isso, gente? Que croteio é esse? É o outro primeiro instante correto Ó, tem uma dose aqui, ó Que eu deixei aqui, gente Achei um baú Só atirando Ui Eita Construiu Tem lua Ui Tão certo, velho Tão certo, velho Achei um Há Atirando Achei um Foi tudo escanudo Muitos Lloraram A gente está muito pro player Puta que pariu, hein galera Isso Poxa Por que que eu não consigo subir essa poção aí Aqui? Que isso Ó, tá ali, ó, tá ali, ó, tá ali! Cuidado, ó! Ui! Fica aqui! Fica o biscoito! Ela tem família, garota! Para com isso! Bora pra safe, galera! Bora pra safe! Gente, tem poção aqui! Ó, tem escudo ali, ó! Bem ali, tem escudo! Se vocês tiverem assim... Porra, a gente tá molha pra ver, caralho! Já mataram quantos? Eu matei sete! Aonde a gente matou, ó? Embaixo do mapa tem lá, ó! Tem o tempo, a quantidade de pessoas que ainda tem no mapa, a quantidade que você matou e a quantidade que o grupo matou. Tem gente lá, ó! É, o grupo matou doze e eu matei no total de... Um! Olha eu muito serenha! Tá vendo mó treta aqui e 이제 lá! Ai! Tem escudo aqui, galerias. Ó. Tem shield ali. Puta, que pariu, tem muita gente aqui. Bicho, olha. Amada, volta daí, sai daí. Garota, corre pra cá. E tem uma garota ali construindo o quê? Um arranha-céu ali, sai daí. Não sei, não sei, eu tô aqui escondida. Eu tô escondida, eu não vou sair daqui, não. Eu me recuso. Tô indo. Me recuso. Gada, cara. Lucas Jorge, meu querido, obrigado pelo like. Como é que você tá amado? Pessoal que tá chegando na live, gente. Muito obrigado pela presença. Tchau. Outro, outro pino, outro pino. Construindo aqui. Nossa! 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 Pelula! 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 Só pra nós! Buf! Squid. Help me, help me, please, Harry. Every night. Ele tá aqui, peraí. Trás de tu. Acabou com ele. Ai! Ui! Ai! Ui! Ui! Ai! Ui! 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 Obrigada, perua. Não quero mais jogar. Abri a porta, amada. Não vai dar tempo, amada. Vamos morrer. Bota um revivo. A gente revive com 30 de negócio? Revive ele aí, amada. Revive ele. Cadê ele? Sai do seu lado. Isso é diferente. Ali tem um negócio de reencarnação ali, ó. Vocês podem, se quiser. Reencarnação. Reencarnação. Eu quero reencarnar. Ela sempre tá fechando, amada. Caraca, pirou. Tu não pegou nada deles. Eu não. Eu já tô de boa, amada. Eu só quero saber onde eles estão. Onde tu pegou esses dois machadinhos? Ganha, amado. Jogando aí, quando o seu pulo leve, tu ganha. Olha isso aqui. Tô sentindo que eu vou. Falta só dois, amado. Falta um só. Falta um só. Ai, 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 ai. Ajuda, ajuda aqui. Ele tá na casa. Corre aqui, galera. O que é isso? Meu passado que eu tô... Cuidado, Kloé, ele tá na casa embaixo. Ele tá na casa, tá do sniper. Que luxo, sua pedeira. Pode pegar alguém assim? Eu não sabia. Pode. Na costa, já era. Ele tá quebrando tudo, vagabundo. Eu acho que ele vai ter que sair da linha. Aquele ditado. Aqui, aqui. Aqui. GG, porra! Caralho! Aqui.